4 mil anos antes de Cristo, a falcoaria, é verdade, a nossa repórter intrépida, o que não tem medo, corre até de farcão, Catarina, não, Catarina, Luciana Catarina, foi até a cidade de Joatuba, aqui na região metropolitana, pra saber aí um pouco dessa atividade esportiva, né, que é usada também pra espantar pombos aí em aeroportos, sabe por quê? Porque um pombo pode comprometer voo aí. Vamos lá, menina, mostra pra gente como é que tá essa situação aí, cuidado com o Falcão. O Achamos em Minas de hoje vai para o Osário. Dá uma olhada no meu estilo e na minha companheira de viagem de hoje. Estamos em Joatuba e vamos conhecer um grupo de pessoas apaixonadas pela falcoaria. Vamos lá comigo? E esse aqui é o João Paulo, e ele que vai nos levar pra essa viagem, né? Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, bem-vindo ao campo. Obrigadão. Por onde a gente vai começar? Bom, te apresentando primeiro, esse daqui é o Han Solo, é um gavião asa de telha, é um parabúteo. Esse que tá do seu lado aí é o Matito, um Tito Furcata, também conhecido como Corujo de Igreja, e é o Azazel. Vou te mostrar o resto do pessoal aqui pra você conhecer. Esse é o Everton, Rafael, Marcelo e Alexandre. Ok, então agora eu vou pedir uma gentileza, pra cada um apresentar a sua ave e falar um pouquinho das características de cada uma. Pode chegar perto? Pode. Essa aqui é a Calise, é uma águia chilena. É chilena, mas só ocorre no Brasil também, nessa população. É uma águia planadora. Essa aqui é uma menininha com dois anos e meio. Esse é o Átila, é uma espécie de águia chilena também, porém ele é de sexo masculino. E esse? Esse é o Falco femoralis, conhecido também como Falcão de Coleira. É nativo nosso, encontrado no Brasil inteiro. Ai, bacana. E por último? Esse aqui é o Falcos farvelis, conhecido também como Quiri-Qiri. É um dos menores falcões, talvez o menor aqui da nossa região. Muito comum, muito... É... É... Encontrado, inclusive, em ambiente urbano. Que legal. E bacana, né? Porque é tão pequenininho, a gente sempre pensa no falcão, pensa num bicho grande, né? Exato. E é um falcão pequenininho. Agora uma coisa que eu fiquei em dúvida, então. A falcoaria não inclui só falcões? Não. A falcoaria, ela engloba falcões, águias, gaviões e corujas. Todas as aves de rapinas. Que a falcoaria nada mais é do que treinar uma aves de rapina pra poder caçar outras presas. Então agora tá na hora do lazer delas. Vamos colocar as aves pra voar? Vamos, sim. Então vamos, ó. Vamos guardar as menores, porque agora os adultos vão brincar. Então o que vamos fazer agora, Wely? Você vai brincar de arrastar o coelhinho. Ah, como é que é isso? Vai pegar aquela pele ali, que parece um coelhinho, vai correr com ela lá pra baixo e a águia vai tentar pegar esse coelhinho. Ah, bom, vamos tentar. É, isso aqui faz parte do treinamento, né, que a gente usa pra poder condicionar a ave na frente da captura. Como se trata de uma águia, a gente usa aqui como artifício essa pele de coelho. Ah, legal. Agora uma curiosidade, por que ela tá com essa máscara? Justamente pra ela não ver a pele de coelho agora. Se ela ver, ela vai tentar pegar agora. Ah, e ela já fica louca pra pegar. Fica querendo pegar. Ela já tá treinada pra pegar aquilo ali. Então eu vou pegar esse aqui, vou sair correndo e quando ela pegar eu paro. Bora. Vamos ver o que que isso vai dar. Vai. Ah, mas tem ruim. Pegou? Olha a dor, pegou. Ah, mas foi rápido. Foi rápido. Não, e olha a força dela, né? É, é um animal muito forte. Você vê que a grossura da pata, o tamanho das garras, né, possibilita uma... E o tamanho da asa também possibilita uma força muito grande ao animal. O que ela tá carregando ali tem aproximadamente um quilo e meio. É mesmo? E onde que ela tá indo agora? Ela tá tentando esconder da gente. Na natureza, esses animais são competidores entre si. Então se ela captura um animal, ela vai esconder pra que os outros indivíduos não peguem dela. Eu tenho que dar uma recompensa pra ela ver que, ó, peguei, eu vou ganhar um prêmio agora. Ah, entendi. Porque a recompensa é sempre importante. Sempre é importante. É um animal que desenvolve afeto pelo dono? Não. A ave de rapina não tem afetividade. Elas toleram. Num ambiente natural, elas aceitam o parceiro. Esse parceiro pode ocupar o mesmo território de caça e o mesmo território de ninho, óbvio. Mas, com a gente, isso aí é um pouco artificial. Então ele vai tolerar a sua presença porque ele sabe que você é que fornece o alimento pra ele ou facilita ele conseguir o alimento. E hoje em dia, a falcoaria no Brasil, ela tem duas aplicações. A Associação Brasileira, ela faz um trabalho de reabilitação de aves, aves que dão entrada no Ibama, seja por lesões ou por um problema de saúde. Essas aves são condicionadas, treinadas com técnicas de falcoaria e depois são reintroduzidas no meio ambiente. Outra utilização dela também é no trabalho de controle de fauna nociva, onde é muito comum hoje nos aeroportos do Brasil, onde essas aves são utilizadas pra poder espantar os animais da cabeceira e realizar captura, evitando, assim, choque de colisão, tanto de decolagem quanto de pouso. Ai, que interessante isso. E agora é eu que vou chamar o gavião com a isca, vamos ver se vai dar certo. O João foi lá buscar. Nossa! É incrível a agilidade desse animal. E ele vem voando muito, muito rápido e pega a presa, assim, exato. Hoje é o primeiro voo livre dessa ave. Ela chegou pra mim há uns 25 dias e o treinamento dela é bem mais rápido. O parabute, ele vincula bastante ao focoeiro e o treinamento é mais rápido. Uh, certinho! É impressionante, porque eles vêm com muita velocidade e chegam lovinhos. É, o foco dele é bem suave. A gente tem essa noção de que o falcão é uma ave grande, né? Talvez eu tenha pelo nome falcão, mas vocês vão ver o tamanho do falcão. Nós vamos ver um falcão adulto, é um quiriquiri, nome popular. A gente vai tentar ver se ela vai vir e você. É a Tinkerbell. Tinkerbell. Então vamos lá. Mesma coisa, eu fico com a mão esticada. Isso. Dá um sorrir. Eu não sei a sorrir. Pode soltar. Viu? Agora ela veio, pousou direitinho. Esse é o falcão. Falcos Parverius. Olha! Gostou de você. Tá vendo? Olha, com a isca deu certo. Agora eu vou tentar mais uma vez pra ver se ele vem na minha mão, hein? Vou esticar. Tá vindo? Ah, ele tá vindo. Chegou. Que lindo, meu Deus. E aí, rapaz? Então hoje a gente viu, na verdade, um show aqui, né? De falcões, águias, gaviões. Mas eu fiquei com uma dúvida. E minha companheira aqui, a corujinha, ela não vai voar hoje, não? Essa coruja aqui, ela tá passando por um período que chama muda. Então, uma vez por ano, as aves têm que trocar de pena. Em cativeiro, a gente aumenta o peso desses animais pra eles terem mais energia pra trocar de pena. Entendi. Então, nessa troca, eles ficam paradas. Eles não podem voar, porque o treinamento também para. Entendi. A bom que fica um pretexto, né? Pra gente voltar pra ver ela voar um dia. E olha, o Achamos, hein, Minas de Hoje fica por aqui. E eu não posso negar que pra mim foi muito especial. Afinal, eu sou apaixonada por bichos. Inclusive, João, não dá vontade de ir embora, não. Se eu quiser participar desse grupo, eu posso? É bem simples. É só você se tornar um associado da Associação Brasileira. A gente entra em contato com você. Vamos fornecer tutor, material de idade, pra você poder aprender. Tudo certinho. Até a próxima.